Oi gente, tudo bom? Olha onde estamos hoje. Hoje tem chá de bebê. A Camila não para de falar ali, mas tudo bem. Chá de bebê da Lu. Quer aparecer? Cadê minha filha? Vitória! Tomando água. Tomando água. Então, chá de bebê. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da festa, né? Porque às vezes as pessoas não querem aparecer, mas enfim. Hoje é sábado. E é isso que vai ter por... Fala. Oi! A Rebeca ficou em casa com a minha mãe. Ela ficou em casa. Ela ficou lá com a vovó. Pra mamãe poder vir ajudar aqui. Pra eu poder ajudar, entendeu? Ela não chorou porque ela não sabia onde a mamãe tava vindo. Aquela coisa que vocês já sabem, né? Que a mãe sai e não conta pra onde vai. Enfim. Ok, vamos lá. O bolo chegou. Olha o bolo. O bolo chegou. Daniel, põe a foto aí do bolo pra eles verem de perto. Olha o bolo. Fala pro Daniel. Daniel, obedece a van, tá? Põe a foto do bolo. Faz um filme. Daniel é o editor, tá, gente? Põe a música. Não esquece da música, Daniel. Ai, olha que linda. Oi, já tô em casa. Deixa eu mostrar um negócio que vocês vão acompanhar esse vlog, tá? Dia 1º de fevereiro, aqui nos Estados Unidos, as escolas comemoram 100 dias de aula, né? E em comemoração aos 100 dias de aula, o que que acontece? As crianças vão fantasiadas de velhos, né? Velhinho, velhinha, como se tivessem 100 anos. E aí eu comprei na Amazon pra Rebeca a fantasia de velhinha. Vou mostrar pra vocês. Olha só o que que vem no kit. Vem a camisola, né? Acho que é uma camisola ou é um vestido, não sei. Uma bengala. Uma bengala. Aí tem, o que que tem aqui? Um óculos, um colarzinho de pérola. E aqui acho que é aquela base pra pôr na peruca, né? São duas peças, tá falando. Aqui. E a peruca. Ah, meu Deus! Mas vai ficar muito engraçado, né, filha? Hein? Vai? Tá animada? Agora sim. No dia... Vocês vão ver, tá? O dia que a Rebeca estiver indo pra escola. Eu vou colocar aqui. Acho que não sei se vai entrar nesse vlog ou no próximo. Porque hoje é dia 28 ainda. Então, dia 1º... Pode abrir, sim. Pode abrir. No dia 1º de... Peraí. Pera, pera, pera. No dia 1º de fevereiro só que vai ser a comemoração. Vamos ver. Ah, olha que legal. Peraí que acho que enrolou aqui. Peraí, gente. Deixa eu ver direito, filha. Vai pra lá. Anda pra lá, isso. Aqui, o óculos tá esse. Ah, mas você vai por esse outro? Sim. Meu óculos. O que é isso aí no chão? Esse verde. Ah, a capa da sereia, né? Não. 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 Enfim, vamos ver. Vou mostrar pra vocês quando chegar a hora da Rebeca usar. Can you put it on me so I can see if it looks pretty? Vamos, a gente vai tentar. Ela perguntou se eu posso colocar nela pra ver como é que fica. Vamos experimentar. Gente, não aguento. Rebeca, minha filha. Ai, meu Deus do céu. Põe pra lá, isso. Deixa eu ver, filha. Como é que tá? Vem, vamos lá mostrar pra vovó. Vem andando aqui, filha, que a mamãe tá filmando você. Vem. E ali, as caixas tudo pra arrumar. Mas quem tá arrumando? Ninguém. Na casa da vovó. Vem aqui, filha. Quer mais, filha? Desmontou. Agora vamos guardar pra o dia da escola, né? Eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho que no dia da escola vai ter várias crianças, né? Deixa que eu ajudo você. Pra gente não estragar antes de ir na escola, né? Tudo bom? E hoje é o dia, né, filha? De vestir assim. E o que que eu fiz? Eu peguei um spray de cabelo que minha mãe tinha. Cadê? É... Shampoo a seco, sabe? E aí eu espirrei aqui, né? Porque a gente não tinha spray, né, filha? De cabelo. Tá pronta? Uhum. Agora vamos lá. Vou... Nós vamos pra escola, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom. A senhora precisa de ajuda. A senhora precisa de ajuda. E aí, a velhinha indo pra escola? Tá indo pra escola? Vai indo pra escola, filha. Vai de quem? Isso. Vou te filmar de frente, ó. Anda rápido, a velhinha, né? Tá pronta pra ir? Então vai. Deixa eu explicar o que que aconteceu. Acho que eu falei, né, na preparação, mas as crianças hoje completam 100 dias de aula. Então aqui nos Estados Unidos, enfim, quando faz 100 dias de aula, as crianças vão vestidas de velhos. Velhinho, velhinha. E por isso que a Rebeca tá assim. Hoje são 100 dias de aula, né? Porque o que que vai acontecer? A gente vai entrar em férias escolares em maio. Aí fica até agosto, sem aula. É como se fossem as férias de verão no Brasil. Só que aqui é em julho, né? Porque o verão é em julho. Então hoje completam 100 dias de aula. Então as crianças estão vestidas de velhos. Depois que se a professora mandar alguma foto, a gente coloca aqui. Eu passo pro Daniel, né, Daniel? Da edição. Um dia vocês vão conhecer o Daniel. Vamos falar pra ele pôr a foto dele aqui. E daí eu vou colocar a foto aqui pra vocês, tá bom? Vou mostrar um pouco pra vocês hoje dessa loja, Kohl's. Tem Sephora aqui dentro também. Só que hoje tá especial porque tem um evento clearance aqui. Eu vou mostrar um pouco dos preços das coisas pra vocês verem. Olha só. A camiseta por 3 dólares e ainda tem promoção. Ai, gente do céu. Vamos lá, né? Vou dar uma fuçada aqui nessa arara. E aí eu mostro pra vocês o que eu escolhi, tá? A loja inteira praticamente tá com esses anúncios assim em amarelo, né? Olha, eu achei calça por 35 dólares, só que ela vai ter desconto. Tem calça da Leves também. Vamos olhar o preço. Aqui, olha. R$ 34,75. Ainda vai ter desconto essa calça da Leves aqui, ó. Achei ela bem bonita. Eu vou experimentar. Vamos ver o que vai acontecer no final desse vídeo. Na verdade, dá essas compras. Roupa infantil, brinquedo. Tudo. Tem muita coisa em promoção. E agora eu vou dar uma olhada aqui, pra ver o que que eu consigo pegar pras minhas clientes. Olha a situação. Tem coisa de cliente aqui dentro. Coisa que eu peguei pra Rebeca. E mais coisa de cliente aqui. Algumas roupinhas que essas vão sair 50%, ó. De R$ 6,40 vai sair R$ 3,20. Essas roupinhas da Carter's que eu peguei algumas pra minha cliente. Tem coisa pra eu experimentar. As lingeries que eu também peguei aqui. Coisa da Rebeca lá. Estamos seguindo. E agora eu tô aqui, ó. Na parte de casa. Que eu vou ver o que que tem em promoção. Tô precisando de uma frigideira. Essas daqui. Mas quanto que vai sair? Preço regular é R$ 24,99. Mas eu acho que não tá com promoção essa, né? Bem que poderia, viu? Que eu tô precisando. Deixa eu ver o que que tem de casa em promoção aqui pra mostrar pra vocês. Ah, isso aqui é muito legal. Não sei se você conhece, mas ele é uma airfryer e um forno também, ao mesmo tempo. Se eu não tô errada, é airfryer e um forno convencional e uma torradeira. Tudo em um. R$ 249,99. Olha que massa. Aí não sei. Ó, abre aqui. Forno. Aí depois você pode usar como airfryer e torradeira. Porque eu acho que assim, conforme você vai, a forma como você coloca ele, ele vira uma coisa diferente. Achei massa. E esse liquidificador ninja é muito bom. Eu tenho ele. O preço dele não tá aqui, mas eu paguei o meu R$ 89,00. Sem os blenders. Mas eu paguei os blenders não. O copo, né? Mas esse é muito legal também, olha. Aqui o preço. R$ 114,00. R$ 114,00. Tá bom o preço, gente, dele. O nosso estágio tá assim. Achei isso daqui, ó. Da Barbie. É uma lancha e um carro. R$ 38,49. Se tiver 50% de desconto, então tá valendo a pena, né? Daí eu peguei um monte de coisa pra minha cliente. Tem uma cliente que faz revenda. Daí eu peguei várias roupinhas pra ela. É uma cliente minha de muitos anos. E daí eu mantive o serviço, né? Aqui tem mais coisa, gente. E aqui... Calma aí. Deixa eu mostrar direito. Só um minuto. Eu achei essa máquina de fazer café. Vai sair R$ 30,00. E... E... E acho que é isso que... De diferente que eu não mostrei pra vocês. E as camisetas. Eu vou experimentar tudo agora. Então tá passando as coisas da cliente primeiro. Tem coisa de R$ 3,00. R$ 4,00. Aí esse... Aqui tem Barbie. Ai, menina. Tem coisa, viu? Tem coisa, viu? Tem coisa, viu? Obrigado.